Por exemplo, aqui eu criei essa variável quantidade de dias. Eu poderia não ter criado aqui e ter pego direto essa expressão colocada aqui. Poderia fazer isso, né? Ter pego essa expressão todinha e colocado ela aqui. Só que isso dificulta a minha leitura e minha manutenabilidade do meu código, né? Inclusive, se futuramente outra pessoa pegar meu código da manutenção, né? Para fazer alguma melhoria, alguma alteração, fica mais difícil de entender meu código quando eu não uso variáveis, tá? Então, quando envolve muita conta, muitas fórmulas, muitos cálculos, é interessante antes aqui a gente criar variáveis para não usar um tamanho de conta desse, né? Uma fórmula grande dentro de outras fórmulas, né? É uma boa prática fazer o uso de variáveis. Por isso aí, tá bom?